Oi, gente, há quanto tempo vocês estão sumidos, hein? Nem parece que foi eu que sumi, enfim, foram vocês que sumiram. Eu queria falar sobre uma coisa muito interessante que aconteceu, porque eu estava lá, de boa, rolando no meu YouTube, até que eu vi uma coisa muito estranha. Eu vi um trailer de um filme do Minecraft. Assim, já tem filme de jogos, óbvio, né? Tipo o filme de Fridays at Freddy's, todo mundo conhece e tal. Mas o que eles vão fazer em um filme do Minecraft, gente? O Minecraft não tem nada pra mostrar. Daí, obviamente, eu fui lá ver o trailer, né? E tal. Ai, que legal, um trailer de um filme do Minecraft. Vamos ver o que tem no trailer. Vi o trailer, daqui a pouco eu falo mais sobre isso, tá? E depois de ver o trailer, eu pensei, tipo, gente, uma coisa meio importante, né? Assim, mais ou menos, quase nada importante, só um trailer de outros maiores jogos do mundo? Talvez, mas acho que ninguém liga muito pra isso. Eu fui ver o que as pessoas do YouTube estavam falando sobre isso. Daí eu fui no meu YouTube e pesquisei. Filme do Minecraft. Apareceu um monte de gente falando mal do pobrezinho do filme, gente. Tadinho. Então, hoje, eu vim aqui para colocar o meu ponto de vista. Porque, assim, eu acho que as pessoas estão julgando ele um pouco demais. Eu sei que eu acabei de falar que eu vou falar bem do filme, mas eu já vou começar falando de uma parte ruim e incrível. Que é uma coisa que eu achei um pouquinho estranha. Porque, assim, o Minecraft, gente, o Minecraft é o jogo menos realista que eu conheço. É, literalmente, um monte de quadrado com 16 pixels. Assim, um negócio, é um negócio, assim, completamente fantaseiro. Só que daí, com o filme, ao invés deles pensarem, tipo, ai, Minecraft, legal, vou fazer alguma coisa mais no estilo dos trailers. Eles resolveram partir para um lado um pouco realista demais, na minha opinião. Ficou um pouquinho estranho, sabe? Uma coisa questionável, um negócio meio... Hum, olha esse... Esse bicho... Vocês acham mesmo que esse bicho... Enfim, eu acho que essa é uma das únicas partes ruins. Assim, obviamente, a animação dá muito trabalho. Não estou falando que está ruim. Ai, meu Deus, eu não gostei. Não vou ver por causa disso. Mas eu achei a animação um pouco desconexa com o sentido do Minecraft. E agora, vamos partir para a parte boa. Depois da gente esculachar o filme. Vamos falar o que ele tem de bom. E eu acho que uma das ideias mais legais desse filme, é uma das coisas que eu mais criticaria, que é pegar uma pessoa real e colocar dentro do Minecraft. Porque, assim, uma coisa muito comum é a gente pegar um personagem de desenho animado e colocar na vida real. Mas é bem mais incomum pegar um personagem da vida real e colocar dentro do desenho animado. Eu acho que eu nunca vi. Eu achei isso uma das coisas mais interessantes. Porque, realmente, vai ser uma coisa bem legal. Eles fizeram um site bonitinho que fala algumas coisas sobre o filme. Basicamente, os nossos personagens principais estavam vivendo suas vidas de boa no mundo real. Até que, aparentemente, eles foram teletransportados para o Minecraft. Não entendi se eles entraram no portal ou alguma coisa assim. E daí, eles vão ter uma jornada que vai desafiar eles e fazer eles terem que trabalhar em equipe e blá, blá, blá. Assim, obviamente, parece ser uma história muito clichê. Mas é uma ideia bem interessante. Você vai ser jogado num mundo aleatório e vai ter que fazer um monte de coisa para conseguir voltar para o seu mundo. Pode ser uma coisa que vai ficar muito legal ou muito chato. Depende muito de como eles lidarem com isso. Não vai ser para não ficar parecendo, tipo, uma missão secundária. Ai, o meu objetivo é tal. Daí, você vai ter que fazer 500 objetivos para chegar àquele tal. Acho que pode ser algo meio chato. Obviamente, eu não acho que esse filme vai ser bom o suficiente. Oh, meu Deus, 10 estrelas. Você vai chorar enquanto assistir. Mas eu acho que ele vai ser um ótimo filme de sessão da tarde. Sabe, você senta assim com os amigos, pega uma pipoca, um negócio assim, assiste. Começa a rir de tudo, criticar o filme. Fala, tipo, olha aquela lhama. Eu acho que vai ser um filme interessante. Alguma coisinha realmente, assim, mais descontraída. Eu não acho que vale a pena. Talvez não vale a pena ir no cinema para ver. Vale mais a pena ficar em casa. Se for muito mais de ação, pode ficar um pouquinho estranho. Já que são personagens reais, né? São pessoas reais. Pessoa real no mundo pode ficar um pouquinho estranho em uma cena muito de ação. Mas se for mais, assim, comédia. Uma coisinha mais descontraída. Cara, vai ficar incrível, tá? 100%. E ano que vem, quando esse filme lançar, eu com certeza vou fazer um vídeo gigantesco. Talvez não tão gigantesco assim. Que eu quero falar sobre o filme inteiro, estilo Seijinho, sabe? Aquele moço. Eu estou aqui como advogado do diabo da empresa bilionária. Com certeza. Eles que fazem atualizações questionáveis. Mas mesmo assim, eu estou aqui para falar que eu acho que vai ser um filme interessante. Enfim, me diz aí se você concorda com isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Muito obrigado aos membros. Já recentemente teve um probleminha. Por um tempinho, apareceu o negócio de membros. Mas já está tudo de boa. Foi só um negócio na humanização. Não se preocupem. Enfim, tenham um bom dia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.